Olá, seja bem-vindo ao Historicoro, o seu canal de conhecimentos e conteúdos de história. Vamos agora continuar com o conteúdo. Então, o nosso tema é as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Como surgiram os seres humanos? É uma pergunta que sempre nós fazemos para tentar descobrir o que a gente é. Então, como é que surgiram os seres humanos? Não sabemos ao certo quando isso aconteceu, nem como surgiram os seres humanos. Possivelmente isso aconteceu há muito tempo atrás. Não temos fontes históricas para saber exatamente como isso ocorreu. Existem duas formas de tentar explicar o surgimento da humanidade. O criacionismo e o evolucionismo. Criacionismo. Criacionismo é aquela... a palavra já está dizendo. Criacionismo está... criação. Alguém criou isso, né? Então, segundo o criacionismo, alguns seres, ou seres, criaram a Terra e os seres humanos. Geralmente, essa ideia está ligada às religiões. Cada religião tem a sua própria história da criação. Então, é importante que a gente perceba que vários povos, em várias partes do mundo, têm uma história ou têm uma explicação das origens dos seres humanos na Terra. Então, todas essas histórias, ou todos esses contos, esses mitos, fazem parte, sim, da ideia do criacionismo. Vamos ver alguns exemplos. Os maias têm uma história sobre o criacionismo que é bem interessante. Vamos lá. A civilização maia surgiu por volta do ano de 1800 a.C., na região que hoje corresponde ao sudeste do México. A criação do mundo, segundo esse povo, é descrita no Popovu, uma coleção de lendas que conta o início como sendo a escuridão, onde viviam Tepeu e Gucumates, os deuses primordiais, que criam o mundo apenas com seu pensamento, e assim, todos os animais que serviriam para tomar conta da Terra e adorar os criadores. Mas, vendo que os animais não podiam falar e não conseguiam louvá-los, os deuses decidiam criar os humanos. Então, nós temos a história dos maias, que é um povo que vivia na região do México, onde hoje é o México, e, segundo eles, existia escuridão, e aí, dois deuses, o Tepeu e o Gucumates, eles eram os deuses primordiais, então eles criam tudo com o pensamento deles, e os animais. Só que aí, os animais não podiam rezar e louvar a eles, então eles criaram os humanos, que poderiam falar e rezar para eles. Então, esse é o pensamento do mito dos maias. Então, esse é o Tepeu e o Gucumates, como se fosse a retratação da imagem deles. Outra história de criaçãoismo, nós temos os babilônios. Um povo que viveu onde hoje é o Iraque, por volta de 4 mil anos antes de Cristo, tinha a seguinte crença. Quando o deus Marduk, protetor da Babilônia, ouviu as palavras dos deuses, seu coração o fez criar maravilhas. Ele abriu sua boca e disse, vou juntar sangue e formar ossos, farei surgir um humano. Vou criar este ser para que ele faça o serviço dos deuses, enquanto eles estejam descansando. O deus Kingu foi castigado por causar o mal aos outros deuses, então cortaram-lhe o sangue, e com seu sangue formou a humanidade. Então, a ideia aqui do Marduk, que é o deus protetor, ele queria criar a humanidade através do sangue e dos ossos. E aí, então, da condenação do deus Kingu, usaram o sangue e os ossos de deus Kingu para formar a humanidade. Lembrando que os seres humanos, eles foram usados, digamos assim, foram idealizados para prestarem serviços aos deuses. Então, essa aqui é uma imagem do Marduk, como as pessoas acreditavam que era o Marduk. Judeus. No princípio, então, criou Deus o céu e a terra, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, que se mova sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas marinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, essa aqui é a criação do mundo dos judeus. Então, quem frequenta religiões cristãs, tem essa mesma ideia de cristianismo, que Deus criou os seres humanos através desse primeiro homem, feito de barro, que serviria para comandar os animais, ele seria mais inteligente e comandaria os animais da terra. E Deus fez com que esse homem surgisse, que seria o Adão. Então, esse quadro aqui, ele mostra essa passagem da Bíblia, que seria, esse quadro é uma pintura do Michelangelo, na Capela Sistina. E aí, mostra ali Adão e Eva, e a serpente ali, em forma de pessoa, e Deus ali do lado, expulsando Adão e Eva do paraíso. Então, vamos responder essa atividade rapidamente. O que essas histórias têm em comum? Então, essas três histórias, elas falam sobre a criação dos seres humanos. Uma é a dos judeus, a outra é dos babilônios e a outra é dos maias. Três povos diferentes e regiões diferentes do planeta. Por que essas histórias podem ser consideradas criacionistas? Então, a gente aprendeu anteriormente que criacionismo é o termo que se usa para aquelas histórias em que um ser, ou alguns seres, criaram a terra e criaram os humanos. Então, esses três casos foram seres que criaram os humanos. O Peteu e o Gucumates, ou o Marduk, no caso dos babilônios, e o Deus, no caso dos judeus. Então, essas histórias são consideradas criacionistas porque elas contam quando um ser, ou seres divinos, criaram os seres humanos. Vamos agora para o evolucionismo. Segundo o evolucionismo, os seres vivos foram se transformando com o passar do tempo, se adaptando às transformações ambientais. Nós não somos descendentes dos macacos. Temos um ancestral em comum, que deu origem aos humanos e aos símios. Então, o evolucionismo é a ideia de que todos os seres vivos passam por um processo de transformação. Com o tempo e com as ações da natureza, esses animais vão se adaptando e vão se transformando com a realidade que eles vivem. E vão sobrevivendo ou não. Algumas espécies de humanos que vieram antes de nós não conseguiam sobreviver. E aí, eles não evoluíram. Outros conseguiram e nós, hoje, somos uma evolução desses seres humanos. Então, não só os seres humanos, mas vários animais têm esse mesmo processo. Então, aqui eu trouxe uma imagem de como seria essa evolução até os seres humanos. Vejam que essa linha, ela vai mostrar exatamente que, na verdade, o homem não veio de outros animais, mas sim que tiveram a mesma origem. Não de que um se transformou no outro, mas sim que eles são parentes próximos. Então, de uma linha evolutiva surgiram vários outros animais. Não que esses animais evoluíram no ser humano. Não que ali, o chimpanzé se transformou no ser humano. Mas, um desses animais que veio do passado foi se transformando em vários outros. Vieram vários outros e nessa linha também veio os seres humanos. Os crânios de alguns seres humanos que foram encontrados no tempo. Espécies de humanos que foram encontrados no tempo. Então, nós temos ali o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens netherthalensis e o Homo sapiens sapiens. Podem ver que cada crânio é diferente um do outro. Seja no formato da boca, seja no formato do resto da cabeça, do tamanho onde ficaria o cérebro. Então, cada um desses humanos que viveram há muito tempo atrás, uma aparência diferente um do outro. Aqui, novamente, a mesma coisa. Agora, formando a característica física. Então, veja que há mais ou menos 3 milhões de anos atrás e 2 milhões de anos, tínhamos o Australopithecus. Depois, nós temos o Homo habilis, que é mais ou menos entre 2,4 e 1,6 milhões de anos. Depois, nós temos o Homo erectus, de 2 milhões a 400 mil anos. O Homo niandertalensis, de 2,5 milhões a 12 mil anos. E de 300 mil anos atrás, nós temos o Homo sapiens. A primeira espécie ali que nós vimos é o Australopithecus afarensis, que viveu há cerca de 3,5 milhões de anos. Já caminhavam sobre os dois pés e usavam seus longos braços para pendurar nas árvores, coletar frutos e atirar pedras para abater animais. Então, ali o Australopithecus, que é o primeiro que a gente viu ali, ele tinha essas características. O Homo habilis. O Homo habilis foi o primeiro hominídeo do gênero Homo. Viveu por volta de 2 milhões de anos, há 1,6 milhões de anos atrás, fabricava instrumentos simples de pedra, construía cabanas e provavelmente desenvolveu uma linguagem rudimentar. Seus vestígios só foram encontrados na África. Então, nós temos uma outra espécie, que é o Homo habilis, que tinha essas características aí. Esse aqui, o Homo habilis. Depois, nós temos o Homo erectus, que é descendente do Homo habilis, que viveu entre 2 milhões de anos e 400 mil anos atrás. Saiu da África, alcançando a Europa, a Ásia e a Oceania. Fabricava instrumentos de pedra, mais complexos, e cobria o corpo com peles de animais. Vivia em grupos de 20 e 30 membros e utilizava uma linguagem mais sofisticada. Foi o descobridor do fogo. Então, o Homo erectus, que viveu há 2 milhões de anos atrás, tinha essas características. Aqui está o Homo erectus. Homo de Andertal, provável descendente do Homo erectus, viveu há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, há 12 mil anos. Habilidoso, criou muitas ferramentas e fabricava armas e abrigos com ossos de animais. Enterrava os mortos em uma citaça cavernas, com flores e objetos. Conviveu com os primeiros homens modernos e desapareceu por motivos até hoje desconhecidos. Os Homo sapiens até conviveram com os Neandertais, porém a espécie de Neandertais acabou há 12 mil anos atrás. Aqui está o Homo de Neandertalenses. E Homo sapiens, descendente do Homo erectus, surgiu cerca de 300 mil anos atrás. Trata-se do homem moderno. Espalhou-se por toda a terra, deixando variados instrumentos de pedra, osso e marfim. Desenvolveu a pintura e a escultura. Aqui é um mapa que mostra mais ou menos onde as espécies de seres humanos viveram. Em quais locais, vocês podem ver que várias espécies de seres humanos surgiram na África. E aí eles foram migrando para vários lugares. Como a gente viu no mapa ali, ficou bem claro que a África é o berço da humanidade. Os cientistas comprovam, de acordo com os fósseis encontrados, que os primeiros hominídeos, antepassados dos humanos, surgiram na África e foram migrando de regiões em regiões em busca de melhor qualidade de vida, mais comida, mais proteção e água em abundância. A partir da África, os humanos se esperaram pelo mundo. Baseado nessas fontes históricas, nesses fósseis encontrados na África, é que se pode ter certeza da afirmação de que esses seres humanos viveram na África. Então, a origem dos primeiros seres humanos foi na África. Depois, com o tempo, eles foram espalhando por várias regiões, em busca de comida, de segurança, de uma melhor qualidade de vida. E eles chegaram e povoaram as várias regiões do mundo. Isso não foi um processo de dias, é um processo de milhares de anos. Trouxe para nós duas reportagens, que é o Por que o crânio descoberto na Etiópia pode mudar o que sabemos sobre a evolução humana, uma reportagem da BBC News e uma reportagem do G1, que é Lucy, a famosa Australopithecus, provavelmente morreu em queda. A primeira reportagem é um crânio descoberto na Etiópia. É um crânio que tem mais de 3,8 milhões de anos. Pesquisadores descobriram um crânio quase completo de um ancestral do homem que viveu há 3,8 milhões de anos na Etiópia. O crânio foi encontrado pelo professor Johannes Haile Selassie em um local chamado Mirodora, na região de Afar, na Etiópia. Segundo Haile Selassie, trata-se do melhor exemplo encontrado até agora de um ancestral do homem, semelhante a um primata, chamado Australopithecus anamensis, o mais antigo, data de 4,2 milhões de anos atrás. Acreditava-se que o Australopithecus anamensis era o ancestral direto de uma espécie mais avançada, conhecida como Australopithecus afarensis. Por sua vez, era considerado o ancestral direto dos primatas seres humanos do gênero homo, que inclui todos os homens modernos. A descoberta do primeiro esqueleto afarensis, em 1974, gerou comoção. Os pesquisadores irão chamar o fóssil de Lucy, inspirados na música Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, que estava tocando no local da escavação. A razão da empolgação é que agora podemos dizer que as duas espécies, anamensis e afarensis, existiram no mesmo período de tempo. Aparentemente, as duas espécies coexistiram durante pelo menos 100 mil anos. Então, o que diz essa reportagem? Essa reportagem conta a história desse achado, que é um fóssil muito antigo, do Australopithecus anamensis, que, segundo os pesquisadores, existiam dois grupos que viveram ao mesmo tempo. O anamense, que transformou em afarensis. E afarensis e anamensis conviveram junto por 100 mil anos, até que os anamensis foram, acabaram, deixaram de existir, e ficaram só os afarensis, que mais tarde se transformaram nos seres humanos modernos. O fóssil, até então, mais antigo encontrado é o da Lucy. A Lucy, na verdade o nome dela não era Lucy, né? É um astropteco afarensis. E a Lucy foi encontrada em 1974. E aí foi chamada de Lucy por causa que, no dia que foi encontrada, estava falando da música Lucy in the Sky with Diamonds, que é dos Beatles, né? E aí homenagearam esse fóssil como Lucy, que seria um ser humano mais antigo encontrado até então. Esse aqui é um crânio encontrado lá na Etiópia, né? Os anamensis tinham uma caixa crâniana pequena em comparação com um homem moderno. E agora nós vamos falar com uma reportagem sobre a Lucy. Então, os ossos do braço da Lucy, Lucy, a famosa Australopithecus, provavelmente morreu em queda. Ela teria sofrido diversas fraturas quando caiu da árvore de grande altura. Ferimentos indicam para hominídeos de 3,18 milhões de anos. Morreu rápido. A Lucy, ela foi encontrada em seus ossos, né? Através das pesquisas sobre os ossos, conseguiram ver que, na verdade, ela caiu de uma altura muito grande. Provavelmente, ela deve ter caído de uma árvore, né? Então, os ossos do braço de Lucy se estilhaçaram com o impacto da queda. Esse tipo de trauma, também comum em vítimas de acidentes de carro, afirmaram pesquisadores dos Estados Unidos da Etiópia. Seus ferimentos sugerem que ela estendeu os braços no momento do impacto, em uma tentativa de amortecer a queda, disse a AFP o antropólogo e coautor do estudo John Kepelman, da Universidade do Texas, em Austin, que analisou as diferentes faturas reveladas pelo fóssil. Lucy, que media cerca de 1,10 metros, teria caído de uma altura a mais de 12 metros, a uma velocidade de mais de 56 km por hora. Segundo Kepelman, a morte aconteceu muito rápido, afirma ele. As novas descobertas adicionam ainda provas à teoria de que Lucy e sua espécie passaram parte do seu tempo em árvores. Embora Lucy tivesse um crânio, mandíbulas, dentes e longos braços similares ao de um macaco, ela andava ereta como nós. Lucy foi considerada durante muito tempo a mãe da humanidade. Hoje, porém, já não é vista como ancestral direta do homem, mas como uma prima distante. Então, a Lucy viveu muito tempo atrás e a espécie dela provavelmente vivia em árvores, mas conseguia ficar em pé, ereta. Então, é uma mistura entre humanos e os primatas. Ela conseguia se deslocar em árvores, ela tinha braços e o corpo propícios para isso, mas também conseguia ficar ereta, ficava em pé. Então, era uma espécie de ser humano que conseguia algumas habilidades diferentes. Então, essa é a Lucy. Ao lado esquerdo, nós temos os fósseis que foram encontrados separadamente, claro. E aí, eles conseguiram montar ficando essa formação aqui, os ossos encontrados. E aí, a partir desses ossos, os cientistas conseguiram ver e refazer como seria o corpo do Australopithecus afarensis, que é o exemplar da Lucy. E ali, eles conseguiram provar como seria o corpo naquela época. Então, ela tem semelhanças físicas muito próximas dos macacos, dos primatas, mas também ela consegue ficar ereta, o corpo. E aí, consegue ter uma semelhança também física com os seres humanos. Com isso, então, a gente encerra o nosso conteúdo. Um abraço e até a próxima.